Eu penso não! O que que eu faço? O que é que tem conosco? O que é isso, gente? Eu não ia me travar, não. Ah, pois é. Depois que o centro conseguiu isso pra mim, o lado do casinho da Jéssica. Pode existir alguma balança por causa... Ah, é a carreira só. Não sei, acho que ele pediu só. Estavam lá a entregar e ele pediu. Eu estou starving. O que é que eu faço? Dá para acordar o lugar? Tá, filho? Vamos embora. Eu posso colocar as coisas. Eu tenho que ver se está dentro da pedra. Eu tenho que ver se está dentro da pedra. Eu tenho que ver se está dentro da pedra. Eu tenho zd성ff. Mas de pedra gente, não sei não por перед radiation. E touched o covid. E pedra alguns dire lungs. Do colocado os incêintosاخões. Eu ter.